Com 80 dias de atividades, a Operação Verão 2018-2019 registrou a menor média de crimes no litoral dos últimos anos. Nós tivemos essa redução de homicídio. Eu sei que há um interesse também ligado à parte da proteção à mulher. Isso realmente houve um aumento da numeração, por isso que eu digo que o número é um pouco, muito absoluto. Houve um aumento do índice porque também as mulheres se sentiram com maior atenção, mais empoderadas, como se diz, e partiram de exigir os direitos dela de fazer os boletins de ocorrência. E nós estamos agora organizando essas estatísticas. Durante a temporada, o número de salva-vidas foi aumentado e todos os afogamentos registrados ocorreram em áreas que não eram monitoradas. Nós aumentamos o número de guarda-vidas. Acontece que, infelizmente, as pessoas se tornam um pouco mais desatentas. Vão para o veraneio e se sentem mais liberadas. E aí o excesso de álcool também colabora. Mas dos afogamentos que ocorreram, praticamente todos eles foram fora de áreas protegidas. O governador Ratinho Júnior destacou as ações na segurança pública e também as ações na área ambiental e da saúde. Nós aumentamos o período da Operação Verão, aumentamos em 40 dias praticamente, até o final do Carnaval, para dar mais tranquilidade. Esse era um objetivo, inclusive, para incentivar com que os turistas ficassem mais no nosso litoral, prestigiando o nosso litoral. E os números são muito positivos. Uma redução de roubo em 20%, furto mais 14%, o número de apreensão de drogas aumentou em 6% e, em especial, o número de salvamento de vidas através de dores de helicópteros em 60%. Então, é um balanço muito bom.